Olá, seja bem-vindo mais uma vez no meu canal. Se você é novo por aqui, eu estou fazendo uma série sobre investimento em ações, a forma como eu faço, como eu recomendo, focando no longo prazo e usando fundamentos para a montagem da carteira. E esse vídeo é sobre diversificação na carteira de ações. Então eu já venho falando a respeito dos investimentos em ações, como eu costumo fazer, análise fundamentalista, investimento para longo prazo. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre diversificação em ações, ou seja, existe a diversificação em classes de ativos diferentes, eu também acho muito interessante, mas é assunto para outro vídeo. Eu resolvi pegar então esse ativo, as ações, e colocá-los, colocar um foco maior na diversificação dentro da carteira de ações, que faz parte do portfólio do investidor de longo prazo. Então, por ser longo prazo, obviamente, eu estou falando sobre ações que foram previamente selecionadas pela sua qualidade, por terem vantagens, por terem bons fundamentos, e aqui o investidor coloca as ações em carteira, esperando um retorno com essas ações ao longo do tempo. Ele não está querendo fazer giro em carteira, ele está querendo segurar essas ações por muito tempo. Então vamos lá. A diversificação em setores, ela é muito interessante. Por quê? Eu peguei os exemplos aqui, bancário, de energia, outro tipo de utilidade, como óleo e gás, o saneamento, peguei setor de varejo, seguros, mineração, software, tem outros, né, tem óleo e gás, tem setor industrial, tem vários outros setores que também poderiam ser elencados aqui. Mas eu quis pegar aqui só realmente alguns exemplos. Por que é importante ter a diversificação em setores? Porque os setores, eles têm riscos em comum. Legislação, concorrência, barreira de entrada, ou seja, se é fácil ou difícil. No Brasil, é fácil abrir banco? Não. A barreira de entrada para você abrir o banco no Brasil hoje, ela é um pouquinho, é um pouco grande. Você veja, por exemplo, o Nubank, né, teve uma maior dificuldade de conseguir abrir ali a sua atividade bancária, né, chegou aí para o card, fazer reclamações e tudo. Agora, você pega também, por exemplo, o setor de varejo. Ele é muito exposto ao ciclo da economia interna do país. Já o setor de mineração, você tem, por exemplo, no Brasil, a representatividade do minério de ferro. Então, é uma commodity. O preço do minério de ferro oscilando vai fazer com que aquele setor vá melhor ou pior. O setor de mineração, especialmente, claro, porque eu estou falando do minério de ferro. Isso acontece também com empresas de petróleo, por exemplo, e por aí vai. Então, tem setores que são um pouco menos cíclicos, como o de utilidade e saneamento. E as pessoas continuam consumindo água, independente da fase da economia, do ciclo. Independente de como é que está o mercado lá fora, né, independente da cotação do dólar e por aí vai. Então, a gente tem setores que são mais perenes, setores que são mais cíclicos, setores que são mais regulados, menos regulados. Quem lembra do Brasil? Aquela medida provisória que teve há alguns anos, aquele avalo que teve no setor. Algumas empresas extremamente impactadas, outras menos. Mas o setor, como um todo, ficou até com um risco, uma incerteza muito grande do que viria a seguir. Então, é um setor que apanhou muito na Bolsa, né. Mesmo em empresas que não estavam muito expostas, elas tiveram uma volatilidade absurda na época. Então, a ideia de você diversificar em setores é justamente mitigar esses riscos. Falar em riscos, vamos pegar um gráfico aqui e colocar uma relação de risco pelo número de ativos em carteira. Então, esse gráfico é o seguinte. Se você tiver só um ativo, você vai ter lá um risco maior, né. E se você vai aumentando o número de ativos em carteira, esse risco vai diminuindo ao longo do tempo. Justamente pelo que eu acabei de citar. Mas, repare que apesar desse risco ir diminuindo, ele não chega lá embaixo na ponta do gráfico, né. Ele não vai zerar o risco. Isso acontece porque nós temos um limite mínimo de risco, que é o risco que a gente chama de risco de mercado. Que eu destaquei por essa barrinha aí. O que é o risco de mercado? As ações, elas são ativos de renda variável, que são extremamente expostas ao mercado acionário, ao mercado de ações. Então, quando a gente vê crises grandes, sejam nacionais ou internacionais, a gente pode passar, por exemplo, por creches. E a gente vê que a perda de valor das ações, ela é global, generalizada. Pega a crise de 2008, por exemplo. As ações todas caem, né. Rara uma ou outra exceção. A gente vê nesses creches as ações perderem significativamente o seu valor de mercado. Então, por mais que você tenha uma carteira diversificada, se todo mundo oscila para baixo, de forma abrupta, numa crise sistêmica, esse risco é chamado de risco de mercado. Por isso que a gente parte de um risco mínimo ali, mesmo diversificando a nossa carteira. E esse risco que eu mostrei na linha azul, que vai diminuindo ao longo do tempo, é o risco específico pelos setores ou pelas empresas. Esse, sim, a gente consegue mitigar ou diminuir bastante quando a gente tem uma carteira diversificada. Um número de... é muito questionado quantas ações tem que ter em carteira. Alguns dizem que 10, outros 15 ações, essa curva já começa a não cair tanto. Ou seja, o seu benefício da diminuição de risco já começa a ser muito suavizado. Eu diria que é mais provável que esse risco seja diminuído quando a gente tem setores diferentes do que simplesmente só ações diferentes, pelo que eu já mencionei anteriormente. Não existe um número mágico, né? Algumas pessoas falam 10, outras 15. Eu acho que acima de 20 ações, por exemplo, você já não tem benefício de diversificação, não. Tá certo? Bem, agora falando especialmente sobre diversificação em ações, tá? Então, aqui eu pego o exemplo de uma carteira de ações. Ela é uma carteira de um investidor fundamentalista que selecionou bem as ações, bem criteriosamente. Ações que têm vantagens competitivas, que dão lucros, que distribuem dividendos, que crescem lucro ano após ano. Ele fez uma seleção interessante de ações e colocou 10% em cada uma das 10 ações que ele selecionou. Mas, esse investidor, ele escolheu uma ação que não performou bem. Pelo contrário, ela começou a piorar. Pegar um caso aí de uma que era queridinha no mercado, por exemplo, a Intermit. É uma ação que pagava muito dividendo, dava muito lucro. E, recentemente, né? De alguns anos pra cá, ela começou a performar mal. Começou a reportar prejuízos. Começou a ter problemas até legais também. Então, vários fatores influenciaram pra queda de qualidade. Eu vou pegar aqui um exemplo do MEC. Pra facilitar a conta e o entendimento, eu vou manter as outras ações todas com o mesmo valor inicial. Isso pra facilitar a conta. Porque se a gente mexer em todas as ações, a conta fica mais difícil de ser feita. Então, do início de 2016, primeiro dia útil, até agora, fevereiro de 2019, as ações da Intermit perderam mais ou menos 80% do seu valor de mercado. Então, como que é o impacto que essa ação sozinha teve na carteira de investimentos desse investidor aqui, depois desses três anos, um pouquinho mais de três anos? Então, 80% de perda de valor, ela significa que aquela participação no portfólio de 10% caiu pra 2% em relação ao patrimônio original. Quer dizer que a carteira desse investidor, o efeito dessa ação apenas isolada, ela significou 8% da carteira. A pessoa teve uma perda de 8% na sua carteira. Bem, aqui você percebe que uma ação, quando a gente diversifica, mesmo que ela vá muito mal, o que ela pode causar de dano na carteira é limitado. Vamos dizer mais dramáticos. Vamos dizer que ela falisse, fechasse a empresa e o investidor perdesse todo o dinheiro dele. Ela ia representar no máximo 10% do portfólio desse investidor. Agora, mantenha esse mesmo raciocínio. A gente vai pegar um outro exemplo aqui. Mesma coisa, o investidor selecionou 10 ações, botou 10% do seu patrimônio em cada uma do portfólio. E uma ação performou da seguinte forma. De janeiro de 2016 até fevereiro de 2019, essa ação subiu 78,4 vezes. E você pode estar achando até engraçado esse exemplo, falando, Ah, mas isso não acontece. Aconteceu. Eu estou pegando o exemplo da empresa chamada de Magazine Luiza. MG L3, a famosinha do mercado, conhecida como Magalu agora. Então, já até deram o apelido dela. Bem, você pode estar se questionando. Poxa, Daniel, a gente está apelando. Você pegou uma empresa que agora, você olha para o passado e vê o impacto que ela causou. Bem, eu quis mostrar o que pode acontecer na carteira de um investidor que faz alguma diversificação em setores. Vamos dizer que foi um investidor que queria entrar no setor de varejo. Ele viu lá em 2016 e falou, Essa ação está descontada em relação ao que ela tem de ativo, de patrimônio, de histórico, de geração de receita. Entendeu que a gente estava num ciclo ruim. E escolheu ela no setor e colocou ela na carteira, por exemplo. A gente conhece fundos, né? Um fundo grande aí no Brasil famoso, que colocou ela, selecionou ela como empresa de varejo do portfólio. Então, olha o que acontece nessa carteira. Ela aumentou 78,4 vezes, tá certo? De janeiro de 2016 até fevereiro de 2019. Isso significa o seguinte. Aquela posição, aquela partezinha no patrimônio de 10%, ela representa agora 784% do patrimônio inicial desse investidor. Isso quer dizer o seguinte. Que só o efeito dela isolado, não vamos olhar para as outras ações, que eu quero tentar olhar o efeito isolado da Magazine Luiza nesse portfólio depois de três anos. Ele significou o seguinte. Saiu de 100% e foi para 874%. Ou seja, esse investidor tem quase nove vezes o patrimônio inteiro dele de ações, por causa do efeito de uma única empresa. E aí, de novo, você pode me questionar. Não, Daniel, mas isso aí foi uma coisa fora da curva. Eu concordo. Mas eu estou explicando a diversificação e pegando exemplos para te mostrar como que o impacto de uma ação pode ter. Agora, pega o intervalo de 20 anos. Várias empresas cresceram 15, 20 vezes nesse período. Então, se você tivesse uma, duas, três, quatro, cinco dessas empresas que multiplicaram por 20 no seu portfólio, você teria um resultado fabuloso. Porque se uma empresa multiplica por 10, ela significa o seu patrimônio inicial inteiro, fora o desempenho das outras ações no seu portfólio. Então, nesses dois exemplos que eu dei, de uma que perdeu 80% e uma que subiu 78 vezes, olha só, a gente chega à seguinte conclusão. Em diversificação de portfólio de ações, cada ação representa um risco limitado para o seu tamanho da carteira, para o seu portfólio. Então, se você tem 10 ações cada uma em 10%, se a ação quebrar, ela no máximo atingiu, ofendeu o seu patrimônio em 10%. Ou seja, você vai ter uma perda máxima de 10%. Já o retorno possível, potencial, ele é muito maior se você fez uma escolha de ações, escolhas de ações muito boas. É muito mais provável que você seja surpreendido positivamente por essas empresas do que negativamente, como foram os exemplos dados. Então, o retorno possível é maior que o risco máximo. Por quê? Olha só que interessante. Você limitou o seu risco a 10% do seu portfólio de ações, mas você está exposto a um ganho muito maior na outra ponta. Então, a ponta da perda, ela está amarrada. Você tem um valor máximo de perda. E o lado do ganho, ele é, eu não vou dizer limitado, porque isso não existe, mas ele é muito, muito grande. Muitas vezes é até desconhecido, mas certamente maior do que sua perda máxima. Então, uma ação pode tirar no máximo 10% do seu patrimônio, se você partilou a posição de 10% nessas ações, mas o ganho que ela vai trazer, ele pode ser muito maior. Então, a diversificação lhe expõe a essas gratas surpresas quando você escolhe ações com bons critérios, certo? Partindo do pressuposto, que eu estou seguindo nessa linha investimento de fundamentos de longo prazo, com seleção de ações por qualidade, então, a diversificação vai ter essa grande vantagem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, certo? E compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vão gostar. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. E se você tem dúvidas, colocações, sugestões, converse comigo através dos comentários. Então, até a próxima.